Olá! A Prefeitura de Itapevi entregou em apenas um único dia os uniformes e o kit de material escolar para alunos da rede municipal de ensino. E para ficar melhor, tudo isso aconteceu na primeira semana de aula. Pelo terceiro ano consecutivo, nossos alunos começam o ano letivo com novos fardamentos e materiais, como lápis, caneta, régua, borracha, mochila e muito mais. Isso só aconteceu devido ao planejamento da nossa gestão. Ah, eu me sinto mais aliviada, assim, é um gasto a menos que a gente tem, né? Muita economia. No tênis também. Agora no começo do ano a gente tinha que comprar outro, porque estava apertado. Itapevi faz aniversário e quem ganha presente é você!